Vem, vem no colo da minha Larga ela Todo mundo, mundo Com o camelo eu tenho Tá doido que a punha Com o camelo eu tenho Vem com a prima Vai, quando eu falar já A gente vai falar Oi galera, tá bom? 1, 2, 3 e já Oi galera Hoje a creche da tia Amanda Está de volta Brincadeira gente Hoje eu trouxe o meu tio Gustavo Então gente, eu trouxe o Caio Fala oi Caio Fala oi, fala oi lá na câmera Oi A gente vai fazer o desafio da garrafa E esse foi o ângulo que eu consegui arrumar Pra ficar melhor pra gente fazer Amanda, vai ser um porém Não vai ser um desafio tipo Cadê o Durex? Fala Gustavo Não vai ser um desafio da garrafa normal Tipo, acertou e vai pra outro Quem se errar Tipo, se eu errei E a Amanda acertou Eu vou ter que colocar Durex na minha cara E se eu aceitar Eu vou colocar um Durex na cara do Gustavo Né amor? É, então vamos começar Vamos lá gente Primeira as dama Ai eu vou errar Não consegui Vai 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 Durex na cara dos dois Eu começo Tira a mão do rosto Gustavo Ai meu cabelo Pronto Pronto Vamos continuar Vai gente Quem vai começar a sair agora Não valeu Não valeu Não valeu Então agora eu tô com o Durex na cara Então agora eu tô com o Durex na cara Eu tenho uma máscara em você Vai, continua Deixa eu ver Mostra na minha câmera O que você fez? Você tá aí agora Vai Vai Ó O segredo Vai Sai daí Caio Senta aí Consegui gente Vem Gustavo Vai gostar De aqui Mostra lá sua cara Com a câmera Como que eu vou tirar? Tá Vai Vai gente Ai meu Deus do céu Eu não acerto uma Errou gente Se ó Vai ligar Vai ligar Vai acabar Oi Dois no mesmo lugar? Eu não sei Vai Não, para de Você roubou Gente Não é você não Amor Gente Ele tá roubando Você vai tomar dois Durex na cara Vem aqui Por quê? Porque ele tá batendo na parede Quando a garrafinha vai na parede Ela fica certinha Pode vir Pode vir Pode vir Vai tomar dois Durex na cara Só pra ficar esperto Dois Durex na cara Pra prender Pronto Olha lá pra câmera Agora ele vai parar Ele vai parar Vai Vai A minha mãe Só porque você falou Eu vou comer Gente A última Não, só sei Vai Vai Ir do velho Vai Vai Toma 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 Tom Como eu acertei duas E o Gustavo Depois acertou duas Porque a gente tá jogando assim Pra nada E a gente Acertou duas E eu acertei duas Vamos ser Vamos colocar só mais um Tá E acabou O jogo Por hoje Tá Toma Vai ficar igualado Então Aí Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou, faz o que? Deixa o like 30 likes 30 milhões de likes 30 mil foi bom 30 mil Que 30 mil, Gustavo? Deixa o seu like aí, gente Se você gostou Se vocês quiserem Eu posso fazer a parte 2, né Meu amujinho E vou ter certeza que vocês vão perguntar Quantos anos ele tem Ele tem 3 Peraí, amor, fica quietinho Ele tem 3 e você tem quantos? 9 anos, tá? E ele é meu primo e ele é meu tio Bom, então é isso Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo Falou Dá tchau, Caio Dá tchau lá na cama Fica até o meu assentão 1, 2, 3 Uéééé Uéé